Não foi uma nem duas vezes. A estudante de jornalismo Victoria Corbeu já passou por várias situações constrangedoras apenas por estar ao lado da namorada. Eu frequentava um bar lá perto da minha faculdade e aconteceu uma vez que eu fui com os meus amigos pra lá, a gente sentou numa mesa e do lado da nossa mesa tinham só dois senhores, era a galera que estava no bar. E eu via que toda vez que eu beijava a minha namorada eles olhavam feio, olhavam meio com uma cara de nojo, até que o dono do bar chegou pra gente e falou assim, olha, vou ter que pedir pra vocês pararem porque aqui é um bar de família e não é o lugar de fazer essas coisas, então vou pedir pra vocês pararem, por favor. Maria Léo é travesti e também coleciona histórias de intolerância e preconceito. Sempre quando a gente está andando na cidade ou a gente adentra um local, é sempre um constrangimento a gente ter que lidar com outras pessoas que não sabem entender e reconhecer a nossa identidade de gênero. Na tentativa de diminuir o preconceito contra a população LGBT, o Ministério dos Direitos Humanos decidiu trilhar o caminho da conscientização. A campanha Deixe Seu Preconceito de Lado, Respeite as Diferenças, fala da naturalidade com que deve ser encarada a orientação sexual e a identidade de gênero. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado, respeite as diferenças. A Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos defende a campanha como um instrumento pra dar visibilidade ao que ainda é tratado como tabu. As campanhas exercem um papel fundamental, essencial, como mecanismo de prevenção, de alerta, de conscientização e as campanhas também fomentam novas culturas, novas visões de mundo, novos valores e os valores dos direitos humanos vão ser disseminados como também o respeito às diferenças e a promoção da igualdade. Em 2016, o Disque 100, canal para denúncias de violações de direitos humanos, recebeu mais de 1.800 chamadas para denunciar casos de violência contra a população LGBT. Entre as queixas mais comuns estão a discriminação e as violências psicológica e física. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, destacou a necessidade do respeito à diversidade. Todos nós somos iguais perante a lei e que nós não temos nada a ver com a sexualidade das pessoas. Exatamente por isso não devemos discriminá-las pelo gênero, pela raça, pela cor, de maneira nenhuma.